Oi, gente! Estou aqui com a Bruna. Finalmente! Ela vai conhecer a casa depois dos 15. Vim conhecer. Muito linda. Tô vlogando tudo, tá? Vai estar lá no canal e na vlog. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E a gente aproveitou pra gravar vários vídeos juntas hoje. E eu vou gravar o meu favorito do canal, que é você puçando na necessaire de viagem das pessoas. Porque eu vivo viajando, então tô sempre em busca de um... Um negocinho pequenininho assim pra levar na viagem. A Bru viu meu vídeo com a Fabi, onde eu peguei a necessaire dela e fiz uma make com os produtos favoritos dela. E ela me mandou na hora. Quero gravar esse vídeo! Então hoje eu estou aqui com a necessaire. A minha é uma lua grande. Né? Bem básica, gente. Sabe o que eu comprei, na verdade, numa loja de material escolar? Isso aqui é de tipo de lápis. Mas ela tem muitos compartimentos, uma Michaels. E tem muitos produtos incríveis aqui dentro. Tem. E vê suas piquititicas. Olha o bombo mini, gente. Meu Deus, então vamos lá. Quero fazer essa maquiagem completíssima, mas antes, se inscreve no canal se você é novo por aqui. Já deixa o seu joinha, passa lá no canal da Bru, que a gente gravou vídeo por lá também. Sobre casamento. Ai, meu Deus do céu. Todos os vídeos vão estar aqui embaixo pra vocês. E bora. Você fez alguma divisão específica? Não. Pra gravar, foi um dia que eu coloquei tudo no lugar. Mas quando eu vou viajar, eu consigo colocar tipo shampoo, condicionador, cremezinhos, pincel, algodão. É demais. Ó, tem outro compartimento aqui ainda. Sim, é maravilhosa. Ai, eu adoro esses transparentes que você solta, ó. Eu nem sabia que você soltava que eu vejo e descobri. Ah, mentira! Por onde começar? Qual é o primeiro passo que você faz na sua maquiagem? Eu sei que aqui é maquiagem, mas eu queria muito te mostrar uma máscara da Glamour. Ah, vamos máscaras. Já me fala dessa marca? Sim, eu tenho aquela que tem estrelinhas e glitter. Eu também tenho. Eles são muito famosos nos Estados Unidos, vem de uma Sephora. Essa daqui é um lançamento, é a Instamult, que é uma bem famosa. Só que essa age em 60 segundos, então dá legal pra você passar antes da maquiagem. Sabe quando o seu poro tá muito dilatado? E você enxágua ou tira? Enxágua. Só que ela age em 60 segundos, então é realmente pré-maquiagem pra você, tipo, fechar a pele e aplicar tudo. Então vamos usar isso aqui! E ela é roxa, ela é muito... E eu gosto que ela é de pump, porque você não precisa ficar fazendo uma meleca, sabe? É. Passa, tipo, onde você sente que seus poros ficam mais... Aqui. Eu não vou passar no rosto inteiro, não, mas eu vou passar. Tá, é, não, eu não passo, eu passo, tipo, na zona T, sabe? Aham. Hum, ela é fininha. Pode melecar, porque vai acontecer uma coisa, não precisa espalhar muito, não. Ah, tá bom. Acho que aqui tá bom, hein? Isso. 60 segundos, conta aí, conta aí. Fico esperando assim, né? Não, passou ou ficou? Já senti, ó. Um borbulhamento. Mas a gente tem que ter passado um pouco mais. É, quer que eu passo mais? Mais fácil, é, porque ela é roxa, ela tem que ficar da cor que ela tá, antes ela começar a ficar branca. Quando eu coloquei essa no Pedro, ele falou... Gente, ela é refrescante. Ele falou, tira esse negócio de meia, tá pericando. Não é nada disso. Não, tá uma refrescância, mas esse exagero aí. Homens. Homens. Olha isso, virou um mousse. Amém. Você já deu 60 segundos, será? Tá coçando. Nossa, tá coçando muito. Então é só enxaguar. Só enxaguar. Eu quero ver se você vai ver alguma diferença. Espera. Eu tô gelada. Nossa, eu tô muito gelada, gente. Dá uma ardência. Eu sinto que ele fica mais firme, sabe assim? Tipo... É uma máscara mágica. Tipo, em 60 segundos o efeito. Porque normalmente máscara você não deixar 15 minutos. Não, é. Eu deixaria 15 minutos, mas essa é muito rápida mesmo. Curti, hein? Mas você usa toda vez? Não. É tipo duas, três vezes na semana. E esse daqui que é um esfoliante pra quem tem a pele oleosa e sensível. Porque ele é um esfoliante de algas marinhas. Sabe aquelas coisas, tipo aquelas esferas que os peixes comem e tal, não sei o que? Esse daqui, ele é feito com coisas do mar. Então tem tipo uns nutrientes. E onde você comprou? Tem no Whole Foods. Ah, esse é do natural. É demais, demais. Se vocês não sabem, gente, a Bru mora em Los Angeles. Então tem muitos produtos gringos aqui, tá? Temos aqui, é um primer plus protetor solar, só que ele é invisível. Que fofinho, gente. E até a versão... Olha que amor. Tem a versão maior, chama Supergoop. E a menina criadora dessa marca, ela pegou todos os... Tipo, ah, eu não uso protetor solar porque me dá espinha. Aí ela criou um que não dá espinha. Ele é transparente, parece um primer mesmo. Ele é um primer, ele é tipo dois em um. Ah, eu não uso porque eu tenho preguiça, já que eu uso muita maquiagem. E ela juntou junto com o primer. Maravilha. E você passa no rosto inteiro, já que tem proteção. É o único jeito de passar protetor solar todos os dias pra minha pele. E aonde você comprou? Vende na Sephora lá, qualquer semana. Eu quero... Gente, o ruim desses vídeos é que eu saio daqui com uma lista de produtos. Mas esse é um produto que vale muito, muito a pena pra você que nunca trouxe o seu protetor solar de rosto da vida. Não perde a pele, né? Todo mundo que eu indico ama. E você passa só ele assim. Você sente que passou alguma coisa? Não. Não, é a textura de primer, bem fininho assim, bem siliconadinho, bem gostoso. Mara, gostou? Gostou? Ai, Bruno, tem que fazer umas compras agora. Tá, e aqui tem a Born This Way. Que a gente pegou, eu não uso as duas, mas a gente quis achar a cor dela. Vou misturar essas cores pra ver. Já usou essa base? Já, eu amo essa base. Golden Beige e a Snow pra chegar no meu tom. Eu já usei, a minha acabou e acabei não comprando outra. Mas ela é muito boa porque ela fica com uma aparência natural assim, mas ela dá cobertura, né? Olha, a pele fica com um lixo bonito com essa base, tá vendo? E ela é média pra mim, né? Tipo, ela não fica tão pesada. É, ela não é super cobertura. Eu vi que no vídeo da Fabi, você falou dessa marca da It, né? Aham. Esse daqui, pra quem tá com espinha, é um corretivo que trata a espinha ao mesmo tempo. Bye bye breakout. Essa embalagem é muito fofinha. Parece coisa de médico assim, né? Tipo, esse tubinho. E eu parei de tomar de concepcional recentemente, então todas as espinhas que um dia eu imaginei que eu teria estão ao mesmo tempo na minha cara. Então, eu tô usando essa daqui pra cobrir a espinha. Mas você não tá fazendo isso? Então, essa marca aí te parece que tá bombando, hein? Tá. Não, eles lançam uns produtos bem específicos, sabe? Tipo, pra problema. Tipo, ai, eu quero cobrir a espinha, mas eu não quero pôr mais maquiagem porque eu sei que vai piorar a espinha. Então, assim, um corretivo que trata e... Mara, olha que fofo, gente. Bye bye breakout. Certo, vamos pro corretivo, então? Tá. Eu tenho dificuldade em achar o corretivo que dá certo pra mim, que eu ame líquido. Eu acho que eu faço muita bagunça, sólido, fica debaixo da minha unha, me dá um nojo. Esse daqui eu amo. Você passa assim direto. É, ele é bem levinho, ele não é tipo pá, cobertura gigante, mas... Não, mas eu gostei. Ele é gostoso, a textura dele é gostosa de passar. E aí depois você espalha com o dedo. Uhum. Eu faço corretivo no rosto inteiro, não sei se você já percebeu. Vou até com um pincel pra me ajudar, pra ser mais rápido. E a base, você já usou a base da Rihanna? Não. Você precisa, Bru? É maravilhosa. Eu só testei esse negócio. É tipo, assim, a Born This Way, mas ela é um pouquinho mais fluida. Só que eu sinto que a cobertura dela é mais alta. Mas ela é muito leve, assim, ela é fluida, só que ela cobre. Eu não sei explicar. Tá, eu vou ter que testar. Você tem que testar. Você tem que testar, ela é muito maravilhosa. E ela dura... Olha, eu gostei, hein? Eu acho que ele é muito fácil de passar. Muito. Certo. Espalha, ele vai tipo assim. É. Mara, gostei, gostei. Não fica pesado, mas cobre. E é fácil de aplicar, assim, de espalhar. Agora eu quero o celular. Meu Deus, eu já vi esse produto, mas eu não usei. Velvetizer. É um pó. Ele é muito fino. Da Urban Decay. Que você pode misturar com base, você sabia? Sim, eu gostei que não te falou isso. Quando você foi lá em casa. Porque aí a base fica com mais cobertura. Eu não sei direito, eu ainda não testei, mas hoje vamos usar com pó. Nossa, ele é muito fino, gente. Ele é muito mais fino do que todos os pós que eu tenho na vida. O que é bom, porque ele se encaixa, assim, nos fiozinhos e tal. Assim, uma coisa que eu fui no evento, a maquiadora me ensinou, é que você vai aplicando assim, como se você estivesse depositando. Eu nunca tinha aplicado pó assim. E ela colocou, eu tirei uma certa, depois eu falei, eu vou depositar. Tá tudo, tudo bem. Prende a respiração por um tempo. Exatamente. Parece que você tá pra farinha. Gente, eu juro, é muito fino esse pó. Mas isso é bom, né? Maravilhoso, bem fininho, é assim que eu gosto, gente. E com a sensação, o que você tá sentindo, tipo, dele na sua pele? Quando o pó é fininho, não parece que você tá com pó. Eu acho que isso é o ideal, assim, porque senão fica com aquela cara bem rebocada. Só essa embalagem, que é bem ruim, né, Urban Decay. É de veludo aqui, fica, tipo... Tem umas paletas deles que são assim, tipo, você olha no lojo, né? É, na minha necessária ia ficar imundo. O seu tá limpinho ainda, mas olha isso, é de veludinho, sabe? Mas é lindo, né? E esse é o pó. Você prefere fazer o contorno ou que você vai pro olho? Como você faz? É, eu faço o contorno, porque no olho eu sempre faço o delineador, né? Tá. O meu delineador é a última coisa que você tá fazendo. Então vamos tirar o contorno. Tá, eu tenho... Ai, não! Deixa eu ver. É um iluminador rosé gold. Gente, olha o tamanho disso! É uma parceria da Becca com a Glanglou. Qual pincel? Este. Aí você vai... Contorno do nariz? Não. Eu não sei fazer isso. Tem vez que fazer muito errado. Eu também não gosto muito, não. É. Tem uma coisa que a Fabi Gomes sempre fala, que eu acho muito legal, que a gente tem na cabeça que a gente precisa arrumar o nosso rosto. E nem, não necessariamente, você pode ter um nariz grande, um nariz, enfim, do formato do seu nariz e amá-lo assim. Porque quando você senta na mesa, tipo, na mesa, na cadeira do maquiador, às vezes ele já começa a consertar o seu rosto. É. Não existe isso de consertar. Todo nariz é nariz, entendeu? E eu sou super de boas aqui com o meu nariz, então tá aí. O que eu faço às vezes é pegar, tipo assim, a sujeirinha. O resto é que tá no pincel, eu só faço assim, ó. Baixo aqui. Tá, esse dá pra fazer. Eu coloco o iluminador, assim, na pontinha. Porque na selfie, quando baixa a luz, eu fico com a diferença. Blush, passa bem assim. E eu gosto de passar rosinha, que você tá morena. Mas eu gosto de passar, sabe quando você tá com vergonha? Eu gosto de passar o blush da vergonha. Fica tímida. É. Esse blush é da Tarte, na cor Party. Eu tenho ele, mas eu ganhei ele no cartãozinho da Sephora. Ah, você vai juntando pontos, você pega uns brindes depois. Aí é muito bom também. Ah, isso também. Pra levar em viagem e tal. E o iluminador, que é o mesmo fissão também? Uhum. Então vamos iluminar esse rostinho. Gente, os iluminadores da Becca são muito maravilhosos. Esse é o meu primeiro iluminador da Becca. E eu fiquei muito influenciada porque ele é rose gold. Ele é maravilhoso. É o meu metal favorito. Que em casa, tipo, todas as pias. Tudo que dá pra ser rose gold. O banheiro é rose gold. Você ilumina onde? Eu ilumino aqui. Aqui e aqui. Olha isso, gente. Que lindo esse brilho. Ai, eu quero. Tá, já minha listinha de produtos já cresceu. O nome de tudo vai estar aqui embaixo, tá? Pra quem quiser saber. Agora, tem esse iluminador que você já usou. Ele é da The Balm. Ele é lançamento. É um iluminador que você tem que espalhar muito rápido. Porque ele é muito potente. Mas dá uma batida no rosto. Eu vou bater aqui, ó. Vamos misturar o iluminador. Tô com medo, tô com medo. Assim. É, vai. Espalha que você vai ficar com três pontos. Mas ele... Ele é tipo metal líquido. Mas ele é muito maravilhoso. Gente. Ele é mágico. Só que, tipo, tem que fazer isso. A menina quando eu fui lá na loja, ela falou, espalha rápido. Ele era pra ser o iluminador mais maravilhoso do mundo. Só que ele seca muito rápido. Então você tem que ter esse cuidado. Olha isso. Tô chocada, tô chocada. Eu usaria ele como sombra também. Deve dar. Vai ficar lindo. Como ele chama? Bonito. Bonito. Esses nomes estranhos de produto, não sabemos. Bonitumanizer, eu acho. Você já viu esse batom aqui? Que é um batom unicórnio. Não. Ele é amarelo. Lembra aqueles batons que a gente tinha antigamente? Só que você passa na boca. O que ele faz é realçar a cor natural da sua boca. Deixa eu ver. Não vai acontecer nada. Ele vai realçar a sua boca. É, ele fica meio rosinha. Morning Sunshine. Que é a boca... Lipstick Queen. Olha, onde você comprou isso? Na outra. Gente, meu Deus. Tava esgotado. Eu achei esse no cantinho do caixa. A menina falou, aí você esgota assim que chega. Meu Deus, eu preciso. Porque eu gosto de maquiagem natural. Mas você passa o batom já. Então. Só que eu quero saber o que você quer testar. Porque eu tenho os novos batons da Kylie Jenner. Ah, que eles são de aniversário. Da coleção de aniversário dela. Eu vi que você foi na loja. E aí, como é a loja? Eu vi lá na loja. Não, nada demais. Inclusive foi uma experiência meio ruim. Porque tinha tempo. É muita gente. É, e tal. Mas é bonitinho o menino mesmo, né? É muito fofo. Olha isso. E tem o da mãe dela também, ó. Ah, eu quero a mãe dela. O da Kris. Sério, gente. Essas mulheres arrasam muito. Ó, eu passei a máscara labial. Mas não é gostosa? Tem um gosto de... Nossa, é de agave. É muito maravilhosa. É o pé de lambeção. Eu vou deixar agindo. Aí a gente vai pros olhos. Fechado. Aí tem essa paleta que eu amo muito. Porque depois que eu pintei o cabelo dessa cor, que é meio cobre. Eu só quero usar tons cobre. E aí ela tem todos os meus tons favoritos. Você já viu pra ser. Ai, que linda. Eu não sou muito do glitter no olho. Então eu sempre pego tons assim, ó. Naked, petite, petite. Que bom. É, tem a hit grande. Essa é a versão pequena. Só com as cores que eu mais gosto. Me dá um pincel. Qual você usa primeiro? Então, eu uso dois pincelos pra passar maquiagem. Esse pra esfumar e este. Esse é meu pincel favorito. Fabi Gomes também mudou a minha vida. Porque eu nunca consegui esfumar. E ela falou, você tem que comprar o pincel certo. E é esse daí. É o 224 da Maki. Você gosta desse também? Amo. Qual você usa? Então, ó. Eu gosto de misturar esses dois aqui. Não, não. Misturar aqui. Eu passo um. Opa, eu errei. Nossa, eu amei essa cor de sombra. É cor de tijolo. Sabe aquele tijolo na obra assim que você vai? E aí você passa essa no côncavo e essa na pálpebra. Com o essencial. Uhum. E depois eu venho com o belineado. Sabemos. Sabemos que é a sua marca registrada. Tem um lápis da mesma cor. E aí, ó, que eu passo embaixo. Hum, que lindo. Não, eu tenho daqui. Lucky. Ele tem um glitter também. Nossa, ele tem um brilho muito lindo, gente. Ai, eu amo. Gente, da minha vida inteira. Eu já testei todos, assim. Das marcas mais baratinhas até as mais caras. Meu favorito é o Tattoo Liner da Kat Von D. Kat Von D. Custa 20 dólares. Talvez 22 agora. Mas vale cada centavo. Você pode fazer tudo. Inclusive, tem um negócio que viralizou na internet. Que uma menina, ela sofre um acidente. No final, ela fala. Tá tudo borrada. Máscara, batom. Mas o delineador... Sim. Ela tava no hospital. Ele tava lá assim. Intacto. Eu gosto muito dele também. Eu acho que ele não seca... Não fica seco. Sabe quando o delineador fica com a pontinha ressecada? Não, ele é muito pigmentado. Então, uma vez que você aplica, já tá. Porque as pessoas erram no delineador, eu acho. Quando elas começam a fazer uma vez, duas vezes. Quando você faz de primeira, a chance de você acertar é maior. É, fazer um traço, né? O seu delineador é mais fininho ou mais grosso? É mais fino. Quando dá certo. É mais fino. Nem sempre dá, né? Nem sempre. Já passei esse na sobrancelha, que é o 3D da Benefit. Máscara. Que é a máscara. Nossa, a máscara é mara. Eu acho essa boa de aplicar, porque o aplicador dela é fino. E é molinho, né? Por que você ajuda essa máscara aí, de boca? Maravilhosa. Eu ia usar sempre, pra dormir. Foi. E agora? Agora o batom? Agora o batom. Eu tiro esse? Mentira, é melhor. Porque senão vai nem fazer certo. Ai, Bru, dá uma dica pra quem quer ficar ruiva, tipo eu. Você quer ficar ruiva? Sempre quis, mas eu não tenho coragem, não. Primeira dica aí no Jean, que é um especialista em ruivas. Ele é maravilhoso. E ele vai te ouvir e vai dizer realmente o que ele acha que combina. Como ele tem experiência com... Ele vai falar, olha, esse tom vai ficar bom, esse aqui não tanto. Eu tenho vontade, mas eu não tenho coragem. Porque depois pra voltar pro loiro, vai ser impossível. É, mas eu amei tanto. Quem sabe um dia, gente. Batom, então vamos usar o fofíssimo. Queen. A gente já perdeu ele de novo. Não, meu Deus. Aqui, Queen. Ai, ele é lindo. Esse eu acho que é o batom da minha vida. Nossa, ele é lindo, gente. É a cor de batom que eu mais gosto. Eu recebi uns três comentários numa selfie que eu postei com ele, tipo, nossa, esse batom é a cara da Nina, parece da Nina, é da cara da Nina, ó. E eu gosto de fazer a Kylie Jenner, tô usando o batom da Kylie Jenner, por que não vai? Bocão, né? Eu vou desenhando aqui e já acabou a boca, não importa, vai batom também. Pra já ficar meio assim, né? E é isso. Ai, calma, calma. Temos aqui pó mágico das ruivas, que ele é um pozinho de sombra da The Balm, só que ele fica muito lindo com essa sombra, pra quem gosta de glitter, olha isso. Ai, meu Deus, deixa eu testar. Ele é muito lindo. Eu amo brilho. Agora eu amei. Gostou? Amei. Amei os meus tons favoritos. Quentes. A minha nida é favorita. Make muito quente. Ai, eu amei esses produtos, Bru, ó. Já tô na minha lista. O que você entrou na sua lista? O iluminador da The Balm. Essa máscara é da Glam Glow. O primer barra protetor solar. Ele é SF40, gente. Maravilhoso. O que mais? Essa máscara de lábios. Bite. Sumiu. Mas tá aqui. Mas não só a gente tá. O iluminadorzinho. Esse aqui eu fiquei curiosa pra testar. Ah, e o pó que eu quero testar misturado com a base. Se vocês quiserem ver o meu canal, inclusive, comenta aí que eu quero comprar no final do ano pra testar pra vocês. Ai, amei. Espero que vocês tenham gostado desse, dessa make inspirada na Bru. A Bru me ensinou aqui várias coisas hoje. Espero que vocês tenham aprendido também. Passa lá no canal da Bru pra conferir o nosso vídeo sobre casamento. O link vai tá aqui embaixo pra vocês. Deixem muitos joinhas nesse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos assim com outras pessoas, comenta aqui embaixo com quem, né? Posso invadir essa necessária. E adoro ficar funcionando na coisa dos outros. Acho que vocês perceberam. Obrigada por me receber aqui. Eu é que agradeço. Espero voltar mais vezes. Sim. É lindo, gente. É muito lindo. Beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto